Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, acolhe pedido da União e suspende efeitos de liminar que afastou a exigência de regularização do CPF para auxílio emergencial. O CPF regular é uma exigência prevista no decreto que regulamentou o auxílio emergencial de R$ 600 para atender trabalhadores informais que perderam renda devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Mas uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia suspendido essa exigência. A Advocacia Geral da União recorreu ao STJ argumentando que a exigência do CPF regularizado tem o objetivo de evitar fraudes. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que a mudança nos critérios para receber o benefício poderia atrasar o processamento de milhões de solicitações e trazer prejuízos graves à economia e à população. O ministro observou também que a Receita Federal, desde a última sexta-feira, implementou o sistema online destinado à regularização do CPF. Dessa forma, apenas em último caso, haveria necessidade de deslocamento pessoal a um posto de atendimento do órgão, o que afasta o risco de aglomerações.